Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos aprender a fazer uma coroa de EVA. Mas primeiramente gostaria de convidar você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Deixe seu joinha e ative o sininho das notificações. Você vai precisar de uma folha de EVA, tesoura, cola, um molde e também um palito de churrasco. Para tirar o molde, você vai precisar do palito de churrasco, risque o molde, de preferência sempre com alguma coisa que não fique marcado. Eu estou usando aqui o palito de churrasco. Aí, você vai recortar primeiro um quadrado por fora do seu desenho, para depois você recortar o seu desenho do molde. Para recortar os vazados, eu faço um pequeno picotezinho e aí sim eu entro com a tesoura. E aí, vou abrindo a tesoura aos poucos, para ela não ficar muito marcado o meu EVA. Já recortei aqui a coroa. Como eu não vou estar usando aqui o barbantinho ou o fiozinho para pôr na cabeça da criança, vou estar tirando aqui duas tirinhas de EVA. Como eu não tenho inteiro, eu vou emendar um no outro. Então, com a própria cola aqui, eu emendo as duas partezinhas aqui, para colocar na cabeça. E aí, é só eu colar aqui a minha coroa, bem onde eu fiz a emenda, para não ficar aparecendo, olha só. E aí, eu fecho e está pronto. Está pronta a nossa coroa. Gostou? Joia! Não esquece de deixar o seu joinha e também de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! E aí, eu vou te ver.